Não estou no faculdade, não estou em vídeo. Tem no filme, não passa. Você pode ir se tirar a aula. Não filma se não tem cara fila também, viu? Não. Que gostoso que eu tinha ido. Esse coisinho não corre risco de cair e abrir não, né? Nessem. O que é que eu tenho? É isso aí, eu tenho que chegar. Não sei. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 . 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